Isso aí galera, eu sou Edson Evangelista, cantor e compositor. Estou aqui para passar para vocês a segunda voz da música Jogada na Rua de Guilherme Santiago. Vamos lá? Quem mais me deixou assim, sombra da escuridão Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão É o som da viola que no peito chora Nessas duas luas jogadas na rua Ai amor, ai amor Nessas duas luas jogadas na rua É o som da viola que no peito chora Nessas duas luas jogadas na rua Ai amor, ai amor Nessas duas luas jogadas na rua É isso aí, em breve postarei mais vídeos para vocês aí, beleza? Um abraço!